De volta com o deputado estadual Sérgio Laubac, comprometido para a população. Muitas pessoas me perguntaram, procuraram sobre o vídeo que você está vendo agora, que nós fizemos nesse mesmo local aqui, falando com relação à votação polêmica que houve na LERJ, relacionada aos deputados que estavam presos. Na ocasião, o deputado estadual Sérgio Laubac disse que votaria não. E, na hora, acabou votando sim e recebemos muitas perguntas da população e ele está aqui hoje para poder falar sobre toda essa questão da votação. Deputado, contigo. Olá, Maicon, é um prazer falar com vocês. Como você mencionou, naquele dia nós estávamos aqui, que nós fizemos aquele mutirão de cirurgia dermatológica e você me perguntou como seria o procedimento lá. E, naquele momento, você perguntou o meu voto e eu disse não. Ocorre que, na segunda-feira, teve a reunião da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da LERJ. E eu participei dessa reunião. A ministra Carmen Lúcia enviou para a LERJ a prisão preventiva dos cinco deputados e ali, na reunião da Constituição e Justiça, na Comissão de Constituição e Justiça, na segunda-feira, eu pude observar que o rito constitucional não foi cumprido pelo desembargador Abel, do Tribunal Regional Federal. Ele deveria ter remetido para a LERJ esse auto de prisão preventiva dos deputados. Quando eu vi que tinha um vício formal, Maicon, eu não posso votar contra a Constituição. Eu não posso votar contra aquilo que eu jurei quando eu peguei a minha carteira da OAB. Agora, a grande mídia, ela deturpou. Nós não votamos para prender ou para soltar. Deputado não prende ou solta ninguém. Quem prende e solta é o juiz. Nem promotor, nem advogado e nem defensor público tem esse poder de prender alguém. Eu nunca estive com nenhum dos cinco deputados, pessoalmente. Nunca falei com eles nem ao telefone. E o maior prejudicado seria eu, porque eu sou o suplente do deputado Chiquinho da Mangueira. Então, eu votei a favor porque houve um erro. A própria CCJ colocou também da impossibilidade deles assumirem o mandato, até transitar e julgar o processo deles. Então, eles não podem nem requerer salário, nenhum tipo de benefício e nem assumir o mandato, enquanto todo o processo não for julgado. Então, agora, esse processo vem para o primeiro grau, já que nós entendemos que eles não podem assumir o mandato, o juiz Marcelo Bretas, que vai julgar agora o processo deles. Existe muita possibilidade do juiz Marcelo Bretas prender preventivamente de novo. Para a população entender de vez, você mudou a sua opinião com relação à votação, por entender que a forma que os deputados foram presos foi ilegal, né? E que, a partir de agora, eles perdendo a questão do foro privilegiado, por eles não poderem mais assumir seus mandatos, perderem salários, eles podem responder como pessoa comum e, se eles forem presos, não correm mais o risco de serem soltos por alguma manobra, é isso? Exatamente. Então, agora, está no primeiro grau o processo deles, continua tramitando e o Marcelo Bretas, o doutor Marcelo Bretas, se mandar prender de novo preventivamente, o processo não precisa mais de ser remetido lá para a LERJ, essa prisão, porque eles perderam, nós já entendemos que eles só podem assumir depois que resolverem a vida deles com a justiça, é isso que a LERJ resolveu. Uma última pergunta, com relação ao seu mandato, após toda essa situação, corre o risco ainda de acontecer alguma coisa? Muitas pessoas estão perguntando isso, como é que está a situação? O nosso mandato, de certa forma, está mais garantido ainda, porque voltou para o primeiro grau, vai demorar mais ainda, o recurso deles vai para o desembargador Abel, que é o juiz Prevento, quer dizer, a chance deles é muito pequena, a não ser que esse processo corra muito rápido, coisa que eu acho improvável. Ok, Sérgio, obrigado por falar com a gente. Direto de Novo Friburgo, Maicon Queiroz, para o Blitz News.